Eu acho que eu encontrei a coisa mais estranha que eu já vi na internet, que é basicamente um cirurgião do TikTok, que pega as pessoas através do próprio TikTok e transforma elas em algo parecido com um skinwalker na vida real. E eu gostaria de estar exagerando, mas eu não tô. E depois de ter me enfiado a fundo nesse buraco, eu percebi que é uma bolha gigantesca de cirurgiões plásticos que provavelmente trabalham pro mesmo lugar, e tem uma rede inteira online pra se retroalimentar e conseguir cliente. Ou vítima, como eu prefiro chamar. O nosso protagonista em questão é esse aqui, o Dr. Kim. Onde a conta dele e o usuário dele é esse GESO16. Ele que é a cara do negócio. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês várias contas associadas com isso. Mas até agora vamos deixar aqui o Dr. Kim, que é o principal e com mais relevância na internet, como o nosso cirurgião Mastermind. E eu vou deixar dois TikTokzinhos aí pra vocês verem do que eu tô falando. E quando eu vi isso pela primeira vez, cara, eu tinha quase certeza que era a montagem gerada por Iá. Não parecia algo real pra mim. Parecia aquele famoso Vale da Estranheza, sabe? Onde algo é quase humano, mas ainda não é humano o suficiente pra gente normalizar aquilo. O problemático é que, tipo, pessoas são literalmente humanas. Então elas não podem estar no Vale da Estranheza, porque o Vale da Estranheza é algo quase humano. Como que pessoas, humanos, ficam nesse Vale da Estranheza? É algo muito estranho. E algumas semanas atrás, a conta do Dr. Kim tava cheia de vídeo completamente bizarro, estranho, fazendo umas transformações que não pareciam humanas nas pessoas. Só que, infelizmente, quando eu peguei pra gravar, ele já tinha excluído a maior parte dos vídeos bizarros. Então aqueles dois primeiros que eu mostrei pra vocês, acreditem, é os dois que ficaram no TikTok dele. Então nem é os piores. Olha essa imagem aqui, cara. Uma pobre senhora de 76 anos foi fazer uma cirurgia de boa com esse cara e saiu de lá aparecendo, sei lá, aquela foto estranha do cara misturado com um golfinho, sabe? E embora, quando eu tenha visto a situação, um monte de piadinha apareceu na minha cabeça, no fundo é uma situação bem triste, né? Porque se você vai procurar um procedimento estético, principalmente um que você viu no TikTok e foi correndo atrás fazer, é muito triste pensar que o resultado foi tenebroso, porque é algo que muda a sua vida pra sempre. Mas vamos continuar essa historinha cabulosa, porque só piora. E quando você para pra ver o título dos vídeos dele, você pode perceber que, na real, essa conta, o Dr. Kim, é alguma conta especificamente pra divulgar a algum outro cirurgião. Por exemplo, olhem os títulos aqui. Uma irmã de 39 anos também pode fazer uma plástica no rosto. Se você mudar cedo, terá uma aparência melhor do que... Sei lá, foda-se a continuação. Minha irmã japonesa, vendo que nossa plástica facial está muito boa no TikTok, nos contatou pra ficar linda. Minha irmã japonesa de 58 anos se transformou em uma menina, depois de fazer uma plástica no rosto. Senhora de 52 anos acaba de se divorciar do marido há 20 anos. Ela veio até nós e disse, quero parecer mais jovem e quero ser eu mesma. Então, os títulos dessa conta são bem esquisitos. Porque, tipo assim, ou uma pessoa que tem uns 90 irmãos idoso, ou então é aquele tipo de spam só pra divulgar um lugar, sabe? Tipo, ah, olha só o que meu tio aqui fez. Olha só o que um irmão meu fez e deu certo. Olha só o que minha mãe aqui testou e funcionou. E outra coisa, olha essa porra de título. Minha irmã japonesa de 58 anos se transformou em uma menina. Cara, uma mulher de 58 anos não é pra supostamente parecer uma menina, sabe? Dá pra perceber que o Dr. Kim, e depois vocês vão ver que tem uma rede gigantesca de cirurgião bem suspeito, digamos assim. E eles usam muito esse gatilho manipulativo pra pessoas que tem essa espécie de fobia com envelhecer, sabe? E se vocês param pra ver os vídeos aqui no TikTok dele, vocês vão ver que a maior parte dos comentários é horrorizado, ou zoando, ou fazendo piada com a situação. Porque, realmente, cirurgia plástica não parece o talento dessa clínica de cirurgia plástica. E se vocês irem lá no TikTok pra ler os comentários, vocês vão ver que, realmente, 96% dos comentários é fazendo piada, ou horrorizado, ou falando mal. Mas a triste realidade é que isso engana e pega muita gente. Olha aqui, essa pessoa elogiando o trabalho. Essa mulher aqui falando que precisa do procedimento. Essa aqui falando que ficou lindo. Ficou bom. Passada. Eu quero, só não tenho a grana. Meu sono, que eu suponho que seja sonho. Mas só me faltam condições. Que transformação fantástica. Genial. Onde fica esse lugar e hospital? Incrível. Eu quero. Quero demais fazer. E tá bom, levando em consideração o tipo de marketing que o Dr. Kim, essa conta do TikTok, faz. É muito fácil passar pela nossa cabeça que isso sejam só bots, né? Mas não, cara. O bizarro é que não são bots. São pessoas mesmo que veem aquilo. Dá pra perceber que grande parte do público que vê aquilo e gosta é mulher depois de uma certa idade. Onde, sei lá, eu não sou mulher e nem sou velha pra saber o nível da pressão disso. A gente consegue ter uma visãozinha de que esse tipo de coisa, como beleza e envelhecimento, pesa mais. E eu acho que é esse tipo de pessoa que eles conseguem levar pra China e fazer esse tipo de procedimento. E, cara, é completamente bizarro. Você pega uma mulher de meia-idade e transforma em algo que parece como uma adolescente de anime. Esse cara aqui foi um dos que mais me pegou. Imagina você vai fazer um procedimento estético, porque você já não tá ok com a sua autoestima, e você tem que ficar com esse rosto pro resto da sua vida. Tipo assim, seus amigos, sua família, todo mundo que você conhece vai ter que se acostumar com você, com aquele rosto. E como é que você não vai tomar um susto toda vez que você se olhar no espelho? E é um procedimento que mudou a vida do cara pra sempre. Não é pouca bosta, não é um olho roxo depois de tomar um soco. É definitivo, cara. Tipo assim, eu imagino esse pai chegando em casa e tendo que avisar a um quilômetro de distância que tá chegando, senão ele vai assustar todo mundo na volta dele. E antes da gente ir pra parte sinistra dessa história, eu queria tirar alguns segundinhos pra explicar pra vocês esse procedimento. Provavelmente aqui nos comentários vai ter alguém que manja mais do procedimento, então você pode comentar algo pra me corrigir se eu falar alguma merda. Mas facelift é basicamente você puxar a sua pele ou pra trás ou pra cima ou na diagonal, da forma que fica melhor, porque com o passar do tempo a pele fica mais flácida e por conta da gravidade ela começa a cair. Pelo menos foi o que eu entendi. Tipo naquele episódio dos Simpsons, onde o Homer fica bonito na frente, ele fica sem gordura na frente, mas aí quando a câmera vai atrás dele você consegue ver que ele só fez um nó com toda a gordura nas costas. E assim, eu entendo que cirurgia plástica demora meses pra ficar o resultado final. Tipo assim, você vai passar pelo menos umas duas ou três semanas com a cara terrível, indiferente da cirurgia. Se foi uma cirurgia muito boa, se foi uma cirurgia muito ruim, você vai ficar todo fodido. O ponto é que não é eu criticando a cirurgia plástica desse cirurgião aí. O ponto é que todos os cirurgiões de respeito do TikTok, da internet, todos criticaram esse tipo de cirurgia, falando que ele tinha puxado demais, que era muito agressivo. E geralmente quando um cirurgião sério faz uma cirurgia plástica e quer fazer uma propaganda do trabalho dele, ele põe tipo assim, a pessoa antes e a pessoa três meses depois da cirurgia, seis meses depois da cirurgia. Só que tem um motivo bem específico pro Dr. Kim esconder como o resultado fica depois. Mas mais pra frente a gente fala disso. De qualquer forma, não deixa de ser bizarro transformar as pessoas em um filtro do Snow. Tipo assim, sério cara, todo cliente que passa pelo Dr. Kim, ele transforma em algo que parece gerado por inteligência artificial, sabe? Eu não sei, eu acho que ele usa a mesma estratégia de beleza pra todo mundo. Dá pra ver que todo mundo que ele faz cirurgia, a ideia é transformar em uma adolescente de anime. Que é bizarro, eu acho que adolescente de anime funciona melhor dentro de anime, não na vida real. Mas pera, antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de tirar um minutinho aqui pra falar pra você sobre a Stockt. Uma plataforma com potencial de dar liberdade financeira pra você, pra sua família, ou pelo menos pra você tirar uma graninha ali no fim da semana, sem você precisar arriscar muito nem nada do tipo. A Stockt é uma plataforma FTT, ou seja, onde você pode negociar moedas, principalmente ações, de uma forma rápida, tranquila e segura, que é o mais importante de todos. Você só vai precisar prever se o gráfico vai subir ou descer. E pronto, dá pra fazer uma graninha ali em alguns minutos, sabe? Tudo acompanhando o mercado em tempo real. E beleza, talvez o que eu falei nos últimos 15 segundos não tenha o menor sentido pra você e você não entendeu nada. Então eu vou te mostrar rapidinho pra você entender como é mais simples do que parece. Aí, por exemplo, eu vou escolher aqui a Crypto IDX, e aí eu vou colocar o valor que eu quero investir, e nesse ponto aqui eu já tô confiante, então eu vou colocar 500, escolher também o horário, daqui a 1 minuto, tá bom pra mim? E aí aqui nessa opção eu tenho que acertar se na hora que eu escolhi ali, 17 e 13, o ativo vai tá subindo ou descendo. E aí você consegue ver a opinião da maioria ali, todo mundo acha que o ativo vai tá descendo. Mas eu tô confiante de que ele vai tá subindo, então eu vou colocar mesmo que ele vai tá subindo. Então agora a gente vai ter que esperar. Bom, eu escolhi investir que o anúncio ia tá subindo, mas até agora não dá pra ter ideia. Mas eu tô confiante de que ele vai tá subindo sim no horário que eu escolhi. 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 2... E foi, ganhei 910 conto. Ou seja, lucrei 410, só que rapidinho investindo 500. Mas tá bom, beleza? Talvez você não entenda nada desse mundo. Então por que eu tô falando da Stockt? Porque diferente das outras plataformas, se você tem um interesse ali na plataforma, gostar, mesmo antes de investir qualquer coisa, a Stockt te dá uma conta demo com 50 mil reais e aí você vai aprendendo ali, ficando melhor, ou seja, você meio que consegue ir masterizando ali a área sem precisar investir nada, sem correr risco, porque você tem uma conta demo pra isso. E aí quando você se sentir confortável e confiante, entender melhor sobre esse mundo, vem a melhor parte. Porque no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, usando o cupom NEON, você dobra qualquer valor investido acima de 50 reais. Ou seja, se você investir 50, você vai ganhar 100 pra poder investir. Se você investir 100, você vai ganhar 200 pra poder investir. E pode ficar tranquilo, porque a Stockt também tem os métodos mais simples e seguros pra você depositar e sacar dinheiro. Pix, boleto bancário, cartão, tudo isso daí tem lá. Uma coisa que eu gostei é que é bem fácil de sacar dinheiro também. E o mais importante de tudo isso é que tem suporte todos os dias da semana, o tempo inteiro. Não tão tranquilos, inseguros. É só falar com o suporte que eles te respondem no máximo em uns 10, 15 minutos. É bem tranquilo. Valeu. E parando pra analisar melhor as contas do Dr. Kim, eu nem sei até que ponto ele se importa com como o paciente vai ficar. Por exemplo, olha essa mulher aqui. Logo pós-cirurgia. Uma cirurgia agressiva pra caralho no rosto dela. O cara já veio com uma câmera gravar videozinho. E o que o Dr. Kim tem pra dizer sobre isso? Depois do facelift, ela se tornou um abacaxi. Assim, eu não sei se isso é algo legal pra se falar da cirurgia que você mesmo fez pra divulgar o seu trampo. E pior ainda, eu não sei se isso é algo legal de se falar de um indivíduo que foi buscar uma cirurgia dessas, agressiva desse jeito. Porque claramente quem busca esse tipo de cirurgia não tá nem um pouco bem com a própria autoestima. Sabe, eu nunca sou o tipo de gente que fala, tipo, ah, você tem que se aceitar como você é. Envelhecer é uma coisa incrível. Envelhecer é uma bênção. É um privilégio. Resista à pressão capitalista da estética. Tipo, não, eu não sou assim. Eu entendo que tem coisas em você que incomodam muito. Que às vezes a gente busca um procedimento pra gente viver melhor consigo mesmo. E a vida é completamente sua pra escolher o que é melhor pra você ou não. Seja qualquer tipo de procedimento. Mas fazer esse procedimento com alguém que você viu no TikTok e te recrutou pra isso pelos comentários não parece pra mim como o melhor senso de autopreservação, sabe? E agora vamos pra parte que as coisas ficam estranhas. O Dr. Kim, o GiaZoo16, todos os vídeos dele usam duas hashtags. Uma delas é essa aqui, que eu imagino que significa algo como facelifting ou cirurgia plástica. Tem um monte de publicação, então deve ser uma hashtag bem genérica. E essa aqui, que é bem específico, tem bem menos publicação. E eu acredito que todos que postaram nessa hashtag aqui fazem parte do mesmo grupo, da mesma companhia, com o mesmo objetivo. Recrutar pessoas no TikTok pra mandar pra China pra fazer esse procedimento, pra gravar e pra consequentemente atingir mais gente pra ter mais cliente pra fazer o mesmo procedimento. E vocês vão entender bem por que eu acho isso. Primeiro, essa hashtag aqui, vocês podem ver que tem tudo vídeo no mesmo naipe. É praticamente a mesma coisa, o mesmo tipo de procedimento, o mesmo tipo de estética que o rosto fica depois. Quando aparece algum fundo diferente, parece até o mesmo lugar. Só de ter colocado os olhos nisso, já vem na minha cabeça o senso comum de tipo, isso aqui é o mesmo lugar, recrutando pessoas, conseguindo manipular elas nos comentários ali, por mensagem. É só uma empresa. Mas mais pra frente, isso fica mais concreto ainda. Tem esse outro cirurgião aqui, o Dr. Sam, e é o mesmo modus operandi do Dr. Kim, mesmo tipo de cirurgia, mesmo fundo. Às vezes parece até que é a mesma pessoa, só que com um tipo de vídeo editado diferente. Mas vocês sabem o que todos os cirurgiões nessa hashtag têm em comum? Vou mostrar pra vocês agora. Tem esse aqui, Dr. Wei 99, e a build dele é face lift. Me mande uma mensagem em particular. O Dr. Sam, de novo, tem uma coisa bem interessante ali, mas eu não sei nada de chinês, então pra ler a build dele eu vou ter que usar o Google Tradutor. Em Xangai, doutor em medicina, mais de 30 anos de experiência em cirurgia plástica, rejuvenescimento facial e lifting facial, reconstrução facial geral, cirurgia plástica de olhos e nariz, cirurgia de plástica de mama, escultura de modelagem corporal, cirurgia plástica de contorno, cirurgia plástica e reparo, etc. Ok, esse único cirurgião aqui faz um monte de coisa, o que eu tenho quase certeza que é bem fora do comum. Então ou a gente tá lidando com alguém que mente, ou a gente tá lidando com o melhor doutor do mundo aqui. Outra coisa na build dele, vocês podem perceber que tá escrito ali VX, dois pontos e é um número gigantesco, e VX ele tá se referindo basicamente ao WeChat, que é uma espécie de WhatsApp usado principalmente na China. E aí quando eu vi isso eu pensei, porra, fácil, matei a charada. Vou instalar o WeChat aqui, falar com o doutor e tirar todas as minhas dúvidas. Mas porra nenhuma, porque o WeChat é uma merda de verificar. Tipo assim, você precisa de alguns usuários que já estão verificados no WeChat pra poder te verificar, pra você mandar mensagem pros outros. Eu não entendi muito bem, foi algo bem confuso pra mim, ao ponto de eu até nem querer investir nisso. Eu passei pra próxima etapa aqui da nossa investigação. Dr. L, esse aqui foi bem interessante, e nos levou a uma nova etapa dessa investigação aí. Porque ele tinha um link do Facebook, e clicando nesse link do Facebook, era um perfil bem pequeno. Tinha só três amigos, uma foto de capa e uma foto de perfil. Mas tinha duas coisas importantes pra se tirar desse perfil aí. Primeira coisa, ele era de Xangai, o mesmo lugar que todos os outros pseudo-cirurgião lá do TikTok. E segunda coisa, a foto de capa. Essa foto aqui, que parece uma foto que você encontraria num arquivo do Resident Evil, falando de todos os doutor da Umbrella. Parece que tem um monte de aluno ali. Tem uma setinha dizendo me, provavelmente é o Dr. L, o dono desse perfil aí. E outra setinha, dizendo Dr. Li Feng. E Dr. Li Feng parece ser o final boss de todos esses cirurgiões estranhos. Parece que ele é um dos que comanda essa organização toda. E finalmente, depois de Dr. Kim, Dr. L, Dr. sei lá, a gente tinha o Dr. Li Feng, que era o primeiro de todos que parecia ser um ser humano de verdade, e não só um avatar no TikTok pra viralizar. Próximo doutor é esse aqui, LiangyaoXSR2. E o perfil dele era no mesmo pique dos outros, era uma conta grande. Só que agora a gente tinha um link do WhatsApp. E quando você clica pra mandar uma mensagem pra esse WhatsApp, adivinha em qual WhatsApp cai. Dr. Kim. De novo, o Giazou. O Dr. Kim dá aquela conta gigantesca, que é basicamente a maior conta dessas aí. Ou seja, eu não tava maluco. Todos esses doutores trabalham pro mesmo lugar, e provavelmente o Dr. Kim nem existe. Provavelmente o Dr. Kim é só um avatar usado na internet, que nem todas essas outras contas que ficam tentando conseguir cliente pra fazer esse tipo de cirurgia plástica. E aí, quando você fala com eles, eles tentam te convencer a ir pra China, porque acaba saindo barato você ir pra lá, e eles tão lucrando em cima disso. E outro fato interessante, nenhuma das imagens de nenhum desses doutores, você consegue dar search no Google e encontrar de onde elas vêm. Ou seja, não é alguma imagem que alguém pegou da internet aleatoriamente e só colocou de foto. Eu tô mais inclinado a acreditar que é alguém que trabalha nessa empresa, corporação ou culto, e eles tiram foto e usam de foto nessas contas do TikTok. Outra coisa, há umas três, quatro semanas atrás, a conta do Dr. Kim, do Giazou 16, era diferente. Também tinha um link do WhatsApp. O mesmo link do WhatsApp que mandava pra conta do Dr. Kim no WhatsApp. E eu acho que antes quase todas as contas eram assim. Todas as contas tinham link do WhatsApp que mandavam pra um único WhatsApp, do suposto Dr. Kim, do suposto Giazou 16. Eu até cheguei a mandar uma mensagem pra ele, mas como demorava muito pra responder, eu não consegui desenvolver a conversa, e sinceramente não continuei, porque eu achei desnecessário. Vocês vão ver que a gente chegou numa conclusão plausível sem precisar pegar mais informação dele. E o último personagem que participa dessa hashtag, o último personagem desse quebra-cabeça, é o Dr. Shen Yong Yun. E ali na build dele tem o WhatsApp de novo, só que agora a gente também tem um site pra tirar qualquer informação que tenha faltado. E entrando no site, era um site completinho e tal, só que era muito difícil de mexer, cara, porque eu não entendo nada de chinês, e eu acho que a cultura da internet na China é diferente. Então o layout do site era todo diferente do que eu tô acostumado. Eu tive que ir me virando com o Google Tradutor, e mexendo nas coisas, porque algumas coisas nem traduziam, e eu vou mostrar então só a parte que é relevante. Tipo, de verdade, tinha que ser o Cellbit pra conseguir navegar nesse site, porque era difícil, parecia um labirinto. Então eu separei aqui, vou mostrar só o que importa. Shen Yong, do sexo masculino, é presidente da Hangzhou Kingin Medical Cosmetology, médico sênior de cirurgia plástica, médico sênior de cirurgia estética, e membro do comitê de jovens da sessão de cirurgia plástica de Zhejiang. Tá, essa parte do parágrafo é a única coisa que importa, porque agora a gente tem um nome pra companhia. Finalmente, a gente tem um nome pra uma companhia, e com uma companhia a gente tem um endereço e a gente tem mais coisa ainda. Hangzhou Kingin Medical Cosmetology. É disso que a gente precisa ir atrás. E indo atrás disso, a gente encontra isso aqui. A gente tem o estabelecimento e o endereço agora. Então tá tudo se fechando certinho, a gente tá indo no caminho certo. A parte estranha é que é um estabelecimento que já tem um certo tempo, e quando você vai no Google ver as avaliações desse estabelecimento, não tem nenhuma. Tipo, tá, tem uma de quatro estrelas, mas fui eu mesmo, pela minha conta pessoal do Google, que votei, porque eu achei que o bagulho tava bugado e não tava mostrando nada. Então a única avaliação é a minha, na minha conta pessoal, e fora isso, não tem mais nenhuma. Talvez esse tipo de avaliação não seja tão famosa na China. Talvez, é uma hipótese. Só que assim, eles têm cliente do mundo inteiro. Dá pra ver pelos TikTok que eles têm cliente de várias etnias diferentes. Eles vêm falando cliente espanhol, cliente francês, coisa assim. É muito estranho pra mim pensar que a clínica não tem avaliação nenhuma. E vocês lembram daquele doutor que eu mostrei agora há pouco do TikTok, que a build dele era ele falando que era especialista num monte de coisa? Tipo assim, especialista num monte de área diferente? Aqui no site é a mesma coisa. Não precisem ler esse texto gigantesco, mas eu vou falar só o que importa. especializado em cirurgia de cabeça e face, especialmente modelagem fina de nariz, aumento de mama com próteses, lipoaspiração e transplante, reparo cirúrgico de falhas cosméticas, remoção de rugas por injeção para rejuvenescimento facial, lifting facial com ácido hialurônico, remoção de rugas, linhas nasais transversais, linhas de Sichuan, que eu não sei o que é, pés de galinha, modelagem de contorno, reconstrução dos músculos da maçã, aumento do arco da sobrancelha, rinoplastia, aumento do queixo, aumento dos lábios, aumento do lóbulo da orelha, aumento das têmporas, rejuvenescimento do decote, e eu nem sabia que isso era um nicho, remoção de rugas com toxina butolínica, modelagem corporal, emagrecimento de panturrilhas, hormônios, cirurgia de pálpebra dupla, bolsas oculares, froxidão da pálpebra superior, tá, eu não vou continuar aqui porque vocês já pegaram a ideia, é muito estranho um médico só ser especialista em todas essas áreas, eu duvido completamente que isso seja 100% legítimo, mas rapaz, a gente achou uma bolha esquisitaça na internet, porque eles responderam o meu WhatsApp, eu não preciso mostrar porque não tem nada relevante, eu mandei umas fotos de uma mulher dizendo que era minha mãe, que ela queria fazer cirurgia, e embora não tinha nada comprometedor, eles realmente estavam tentando fazer eu viajar com minha suposta mãe pra Xangai porque valeria a pena, a cirurgia sairia mais barato, tipo assim, eles estão realmente recrutando pessoas pra fazer esse tipo de cirurgia plástica, e eu gosto muito de encontrar nicho aleatório na internet e me enfiar neles, uma coisa que eu acho válido mencionar é que na Coreia tem uma cultura, uma prática ilegal chamada Ghost Doctor ou Ghost Surgeon, não lembro, que é basicamente cirurgião fantasma, e como que funciona isso? Por exemplo, você tem alguém que é bem famoso, um cirurgião que é bem famoso, tipo um cirurgião celebridade, uma espécie de Dr. Ray, entende? Tipo um cirurgião que é bem quisto, e aí você vai numa consulta com ele, consulta a cara pra caralho, porque o cirurgião é uma celebridade, ele já é bom, e aí você paga pra fazer cirurgia com ele, só que na hora que você é anestesiado, que é um fantasma, que geralmente são mais amadores ou que não são famosos, e aí eles que fazem esse tipo de cirurgia. E pra mim parece exatamente o tipo de coisa que tá acontecendo aqui, sabe? Eu não sei se os dois cirurgiões que realmente trabalham nessa espécie de empresa é aquele Shen Yong ou se é o Lee Fang, eu não consegui matar a charada, é um desses dois, eu tenho certeza absoluta, porque no meio de tanto doutor eles parecem ser os únicos dois que são reais de verdade, mas o que me parece que tá acontecendo nesse lugar é exatamente isso de Ghost Doctor, porque vamos ser sinceros, é impossível um doutor ser especialista em todas essas áreas. Com certeza tem alguma tramóia aí, e assim, vai saber o que se passa nessa localização aí, a gente encontrou lugar, mas infelizmente é do outro lado do mundo, a gente não tem como chegar lá pra ver o que acontece. E agora só falta um mistério pra gente teorizar ou desmascarar aqui. Por que que, em vez de mostrar foto logo após o procedimento, onde as pessoas tão horríveis, elas parecem uma espécie de skinwalker, por que que esses caras não mostram a foto seis meses depois? Seria muito melhor pro trampo deles, né? Já que as pessoas não estariam tão feias, porque eu acho que eles não querem que essas pessoas sejam encontradas. É a única explicação plausível, eu acho que é uma cirurgia muito precária, eu acho que o resultado ficou horrível, e eu acho que eles não querem que ninguém encontre essas pessoas depois, porque encontrando as pessoas com a cirurgia toda ferrada depois, podia ser um puta escândalo que essa organização não ia aguentar. E enquanto isso, fica aí postando um monte de vídeo assustador no TikTok das pessoas numa situação triste, por que mudar o rosto e ficar desse jeito pra sempre é algo cabuloso. Mas o vídeo foi só esse mesmo, no fim, aquele Dr. King que tinha viralizado bastante no último mês era só a ponta do iceberg de algo muito maior embaixo, algo sinistro. Pra mim, é esse tipo de conteúdo que realmente chega a me assustar um pouco na internet, porque é algo real que tá acontecendo com pessoas desesperadas com a aparência, e aí chega esses caras com um vídeo viralizadinho, vai conversar com elas, e o jeito que eles conversam, como eles pegam muito nisso de tipo, você vai parecer mais jovem, você vai virar uma garotinha de novo, sei lá, comportamento esquisito da porra, mas é o que funciona, né? Porque tem muita gente traumatizada com a aparência, traumatizada com velhice, sei lá, iceberg completamente sinistro que a gente achou aqui, mas o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui, se você quiser me segue no Instagram e no Twitter lá, é mais fácil de eu ter uma conexão com o público pelas redes sociais. Valeu, e até o próximo.